Aqui pra agradecer a todos vocês que compartilharam o vídeo Acabamos de achar o Dourado, o Dourado Show Esse campeão de vaquejada, se você quer saber, já fez filme Já fez, já correu em pista de vaquejada Vaqueiro, todo mundo aqui Aí o Tomás, Tomás, vaqueiro Bacana, Gil, feliz demais? Feliz demais, não tenho nenhuma palavra pra agradecer Depois eu agradeço mais direito aí a toda a minha vaqueira Chegando com a gente aí pra agradecer Pessoal do destino, de todos os estados aí É mesmo, velho? Foi gente de todo o estado Tá emocionado? Tô demais, cara Que bacana, cara Não tenho nem o que falar, o Dourado indo ali já tomar o banho dele, né? Que bacana A gente tava, de manhã cedo, eu tava lá na... No Morri, em casa, aí ligaram pra mim E aí, Rodrigão, vê aqui, o Dourado tá aqui Eu fui lá, não era ele, né? Não era Aí, infelizmente, a gente não foi comer uma carninha de carneiro Aí, ligaram Ligaram E tá aí o Dourado, o show Mas valeu 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 todo mundo aí, porque não dá nem pra agradecer direito, gente Porque eu tô muito emocionado Chegando de jeito direito aqui pra ver Chegando mais fã do Dourado aqui Dilma, Gerson Ah, quer liguei pra falar Legal Bacana demais, valeu, Gerson Tudo bem? Tá patinando, ajudando Graças a Deus Que bacana Percorreu o estado de São Paulo todo isso daqui O Brasil quase todo E o ladrão foi muito bonzinho Que eu rezei pra ele entregar E ele, graças a Deus Simplesmente entregou Sem querer, mas entregou, viu? Graças a Deus Liberou meu cavalinho E graças a Deus A gente sabe muito conhecidos aqui O Gil Silva Rodrigão da Parada Meu amigo Gerson De Lucas aqui Muita gente Muita gente Muita gente Uma alegria que recuperou Que o próprio nome já diz É uma alegria É uma alegria Me deu muita alegria Deixa aí, menino Deixa o cavalo do Gil Esse cavalo do Gil Deixa o cavalo aí Deixa o cavalo do Gil É, e os meninos foram lá Desapearam, correram Um grande abraço a todos Mas o importante é o cavalo O importante é que Ele tá aí, né? É, que ele tá aí, né? Não pegaram um cavalo qualquer Pegaram o Dourado, senhor É verdade Grande abraço a todos Vamos preparar ele pra próxima corrida de vaquejada Só tenho que agradecer A todos meus amigos Todos Não vou falar o nome não Que é muitos Valeu Gil, valeu Se eu esquecer o nome de alguém Vai ser injusto Gil, Gil, é o Gerson Valeu Só tenho que agradecer Valeu, vamos embora Valeu gente, muito obrigado Obrigado a vocês Compatilaram, tá? Compatilaram Deram aquela força Ajudaram Tá bom? Toda a nossa vaquerama Nossos amigos Muito obrigado mesmo Obrigado a todos nós Unidos Jamais seramos vencidos É ele Que esses caras que vieram pegar o Dourado Roubaram o Dourado Nunca mais façam isso, viu? Escute bem, viu? Escute bem o que ele tá dizendo E outra coisa Pegar as coisas dos outros, cara É chato Você pega no que é seu Entendeu? Pega no que é seu O que é seu é seu O que é dos outros é dos outros Não pega nada de ninguém, não Entendeu? Isso é... Mas valeu Bacana, valeu Um abraço a todos Só agradecer a todo mundo O que é seu É o que é seu